Sol 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 Eu quero ver, quero saber onde essa dança doida vai chegar Revira o corpo, aperta a mão, estica o pé agora, vai dobrar Até eu mesmo nessa dança disparei sem me recordar Que sou do mundo, nesse mundo, nesse rock vou desencarnar Revira o corpo, aperta a mão, estica o pé agora, vai dobrar Até eu mesmo nessa dança disparei sem me recordar Que sou do mundo, nesse mundo, nesse rock vou desencarnar Rock and roll, vou dançar Rock and roll, vou vibrar Rock and roll 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 Obrigado.